Neste sábado, dia 12, temos a alegria de celebrar a grande padroeira da América Latina, Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora de Guadalupe teve a sua manifestação no nosso querido México, ali nos montes Tepeáques, com o grande índio João Diego, que celebramos nesta última quarta-feira, dia 9. O amor, o carinho, o envolvimento, a palavra de Nossa Senhora de Guadalupe na vida de São João Diego é tão forte que essa palavra, ela vai penetrando os corações de todos nós, os latinos, americanos, que dentro dos olhos de Nossa Senhora de Guadalupe se grava a imagem de João Diego. Quando estuda, então, a estampa de Nossa Senhora, que ficou gravada, o que que se vê através do carbono 19, aquele mesmo recurso que se usou para poder estudar o Santo Sudário? Que dentro dos olhos de Nossa Senhora tem o índio, ali gravado. Fora que existe toda uma teologia no ícone de Nossa Senhora de Guadalupe. E eu te convido, neste dia de Nossa Senhora de Guadalupe, neste sábado, um dia em que nós olhamos para Nossa Senhora, a você também fazer essa experiência bonita de beber de toda a riqueza da iconoclastia do ícone de Nossa Senhora de Guadalupe. É muito interessante, mas nós não poderíamos deixar de mencionar a grande frase da mulher de Guadalupe. Não estou eu aqui que sou a tua mãe? Essa foi a frase de Nossa Senhora para Juan Diego, para João Diego. Não estou eu aqui, eu que sou a tua mãe? Meu irmão, minha irmã, que nós possamos olhar para Nossa Senhora e compreendermos a doce presença de Maria em nossas vidas. Mãe, só isso, ponte, sinal, seta, intercessora, amiga, companheira, defensora, a que desata todos os nós da nossa vida e como nos ensina a Santa Teresinha, olhando para a Virgem do Sorriso que acabamos de celebrar neste último dia, 8 de dezembro, na terça-feira, na Festa da Imaculada. Ela sorriu para mim. É a mesma Virgem que fala, eu sou a tua mãe, eu estou aqui. Interessantíssimo a gente entender essa palavra. Eu estou aqui. Que nós possamos ter Maria por mãe, que nós possamos ter Maria como nossa grande companheira, que nós possamos ter Maria como um exemplo tão bonito de céu na nossa vida, como foi na vida do nosso querido São João Diego. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós.